Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar O DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na pomada Música Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar O DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na pomada Música Música Entrando clima A festa é VIP, come-se Marcelo Gaúcho Tem mulher solteira, tem novinha louca, galera baladeira, muito beijo na boca Cerveja bem gelada, tequila e Red Bull E a galera grita Tem mulher solteira, tem novinha louca, galera baladeira, muito beijo na boca Cerveja gelada, tequila e Red Bull Vem, 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 DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão